Sabe, minha gente, eu fico pensando, né, como o nosso mundo ele ficou triste depois que ficou dividido, né, muitas pessoas elas estão no grupo A, outras no grupo B, né, é direita, é esquerda e tem grupo de todos os jeitos, só não tem brasileiro de verdade, porque assim, minha gente, as pessoas elas não brigam pelo país delas, as pessoas elas não brigam pro político fazer o que tem que ser feito, porque político, minha gente, se você não sabe, ele ganha bilhões pra tá ali, é por isso que eles brigam pra tá no cargo de político, o político ele não ama ser político, porque ele não gosta de aguentar pobre não, porque o pobre ele briga muito, né, e assim, o que mais eu vejo é pobre brigando por causa de político, minha gente, tanto das pessoas brigando por causa do Lula, por causa do Bolsonaro, se você for perguntar dessas pessoas, nem emprego elas têm, né, e assim, e os que estão empregados, minha gente, eles têm aquele salariozinho e quando pegar a conta, entendeu, é aquilo, nunca vi nenhum brasileiro, minha gente, que ficou rico porque defendeu o político, porque político ajudou, minha gente, o político ele só ferra a nossa vida, entendeu, eu tirei isso pela essa eleição agora, que passou, então assim, o governo Bolsonaro, ele deixou muitas pessoas na mão, né, com esse negócio do auxílio, e assim, eu não torço pra Bolsonaro, eu torço pra um Brasil melhor, eu não torço pra Lula, eu torço pra um Brasil melhor, se o Lula, né, ele não roubar mais e ele fizer pelo Brasil, coisa que ele, que ele, que o Brasil tá precisando, né, avançar, né, melhorar mais aí na, nas nossas irregularidades, que cai só pra cima da gente, nós pobre, né, a gente paga o absurdo, minha gente, com energia, né, com água, preço das coisas, tudo caro, político, minha filha, político tem de tudo, é na sua casa, entendeu, se político fizer assim, ó, tem de tudo do lado dele, então assim, eu vejo que as pessoas, elas não brigam pelo país dela, elas não brigam por melhoria de vida, elas brigam por político, entendeu, e assim, o que mais me deixa, assim, é... P da vida é ver família, sabe, amigos, dizendo assim, ai, quem deixou de ser meu amigo por causa do Bolsonaro, ai, quem deixou de ser meu amigo por causa do Lula, ai, fique pra lá mesmo, eu não tô nem aí, é foda-se, entendeu, então assim, minha gente, eu vejo muita imaturidade, velho, eu acho que se o pobre fosse, se o pobre, né, fosse unido um com o outro e parasse de ser caboclo, de ser abestado e parasse de defender político, eu acho assim que o político, ele não ia ficar sacaneando com a nossa cara, ele não ia ficar ali deixando a gente na mão quando a gente precisasse, entendeu, porque a partir do momento que as pessoas lutassem por um país melhor, né, seria um momento em que tudo mudaria, mas o que eu vejo, minha gente, no meu país, é pessoas apaixonadas por político, entendeu, pessoas fanáticas por político, então assim, minha gente, eu não sou apaixonada por nada, esse negócio de político, que os nós de cantor, eu não curto essas baboseiras, entendeu, eu, ah, eu vejo muitas pessoas falando, eu sou fã clube e tal, o cantor, minha filha, eu não sou fã, eu não tenho fã, eu não participo de fã clube, é de nada, entendeu, eu sou fã do caboclo que chega e faz e não fala, entendeu, simplesmente faz e depois não vem a cobrar, né, dos pobres em dobro ainda, então assim, o que eu tenho pra falar, minha gente, que pelo amor de Deus as pessoas se conscientizem, né, para de estar levantando bandeirinha de Bolsonaro, de Lula e levante a do Brasil, é a bandeira do Brasil a que tá suja, entendeu, porque se você for parar pra pensar, Bolsonaro nem num país mais tá, minha gente, por causa que ele tem muito dinheiro, né, pra ir embora do país, levar a família dele pra bem longe desse país que tá o caos, e Lula a mesma coisa, entendeu, e vocês aí, pagando aluguel, né, até morando de favor, não tem um, não tem ali um dinheiro, um salário pica pra dizer que tá bom pra caramba com a família, fica brigando com o ar de político, minha gente, fica defendendo Lula, Bolsonaro, se estapeiam e se xingam, misericórdia, entendeu, eu, hein, falta de maturidade, falta de juízo, entendeu, é, simplesmente, olha, vou lhe falar, entendeu, negócio de mito, mito, é, Lula, Lula, é, eu acho isso uma palhaçada, minha gente, entendeu, eu sou uma pessoa que não me apaixona por político, não me apaixona por cantor, entendeu, e eu sou muito assim, eu só acho que as pessoas, elas tinham que se respeitar mais, minha gente, tá, hoje, dia 3 de outubro, não, dia 3 de novembro hoje, né, dia 3 de novembro de 2022, quinta-feira hoje, bom dia, e eu só espero, minha gente, que, né, principalmente o Natal que tá chegando, e as pessoas tenham uma união, as pessoas tenham amor um pelo outro, entendeu, e, assim, o Brasil, minha gente, sabe por que o Brasil é esse caos? Porque o brasileiro, ele é apaixonado, o brasileiro é um povo que se apaixona muito rápido, entendeu, é, 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 é torcida se matando, é torcida de Vasco, Flamengo, é Corinthians, é, 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 Palmeiras, entendeu, então, assim, o povo brasileiro, ele esquece da essência e vai brigar por coisa boba, e é por isso que, e os políticos, eles não dormem, não, enquanto o povo tá aí se martigando, levantando bandeirinha, mito, mito, Lula, Lula, não fale disso do mito, não fale isso do Lula, é, 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 se degladiando, os políticos tão lá, minha gente, roubando, como sempre, os políticos tão lá, fazendo o bolso deles, e as pessoas aí na internet brigando, feitos abestados, entendeu, então, minha gente, é, veio uma colega e falou assim, ei, pra quem que tu votou, né, pra quem que tu votou? Eu falei assim, o meu voto é e foi secreto, eu não preciso vir na internet falar em quem eu votei, eu não preciso ficar aqui degladiando com as pessoas, e se uma amiga aposta essas coisas desnecessárias, se um familiar aposta coisas desnecessárias falando de política, minha gente, eu ignoro, eu passo e ignoro, porque eu acho que isso é uma baboseira, isso é uma falta de, de juízo que a pessoa, né, tem que ter, e assim, eu respeito, só que infelizmente é o que eu, é o que eu vejo que ninguém respeita, são pessoas ali debochando, ironizando, um da cara do outro, e é isso que traz a raiva da, da, da população, um contra o outro, entendeu, minha gente, é, eu não compactuo com essas coisas, negócio de deboche, negócio de, eu sou uma pessoa, minha gente, que eu busco muito pela minha paz, eu peço, não adianta a pessoa dizer assim, nossa, eu peço a Deus que me dê paz, eu peço a não sei o que que me dê paz, mas a pessoa, sabe como você vê quando a pessoa tem paz? Pelas atitudes dela, entendeu? Somente pelas atitudes dela, então assim, são pessoas que estão sem paz no momento, são pessoas, é, sabe, então assim, eu fico, eu tenho pena, minha gente, dessas pessoas, muita pena, só isso, então que ninguém é que venha brigar por causa de político, por causa disso de, de Vasco, de Flamengo, de Lula, de Bolsonaro, e que se respeite, minha gente, somente se respeite, entendeu, que simplesmente, é, tenha sabedoria, pra você conseguir entender o outro sem estar ali se degladiando, porque você nunca vai ver Bolsonaro se degladiando pelos pobres, você nunca vai ver Lula se degladiando pelos pobres, entendeu, minha gente? Eles brigam sim pela faixa de presidente, mas porque eles ficam milionários com isso, não é pra defender pobre não, viu? Então é isso, minha gente, tá bom? É, um grande beijo, e é o que eu acho, tá bom? Eu tô falando da minha opinião, é o que eu acho, é o que eu percebo, tá bom? Tenho familiares que tem, brigaram, se degladiaram por causa de Lula, Bolsonaro, ou por causa de time, então eu acho isso uma palhaçada, eu acho que isso tem que mudar, você tem que brigar pela bandeira do Brasil, você tem, o povo tem que se unir, minha gente, negócio de esquerda, negócio de direita, tem que se unir, porque o povo unido jamais será vencido, é só o povo que consegue passar por cima de político corrupto, político mentiroso, só é o povo, mas aí o povo, minha gente, fica babando o ovo de político, entendeu, e desse jeito o Brasil só tem a piorar, porque as pessoas, elas, não tiram o tempo delas pra elas ter coerência, entendeu? Elas são incoerentes, é isso que elas são, então, minha gente, é isso, tá bom? Então, minha gente, né, eu conheço uma amiga que ela é da igreja, né, e assim, ela gosta muito de julgar as pessoas, principalmente gays, né, eu não sei como que chama, mas assim, a mulher que gosta de mulher é machuda, né, ela gosta de julgar, né, aí eu falei assim pra ela, olha, enquanto você não respeitar o próximo, você jamais vai ser respeitada, entendeu? Cada um vive sua vida do jeito que quer, minha filha, Deus deu livre arbítrio pra cada um, você tá entendendo? E aí a pessoa simplesmente fica dando todos os dias inferno pras pessoas e céu pra outros, É o que eu digo, o brasileiro, ele é assim, o brasileiro, ele perde tempo com coisas desnecessárias, entendeu? Desde as pessoas que tá vivendo a sua vida, a realidade, ela vai olhar, entendeu? Pra coisas que simplesmente vai julgar, vai perder tempo, então assim, minha gente, ó, é coisas sem acabimento, entendeu? É coisas assim, desnecessárias, enquanto o brasileiro for desse jeito, enquanto o brasileiro quiser formar grupo, enquanto o brasileiro gostar de ficar nessa queda de braço, quem ganha mais, quem lacra mais, né, o Brasil só vai piorar, minha gente, porque nós temos que ser unidos, entendeu? Todos nós temos o mesmo sangue nas veias, entendeu? Nós somos filhos de Deus e não cabe a ninguém ficar julgando ninguém, não cabe você ficar me julgando e nem eu ficar te julgando, entendeu? Ninguém é perfeito, entendeu, minha gente? Aí as pessoas ficam querendo buscar perfeição onde não tem, minha gente, entendeu? Eu só acho assim que as pessoas têm que parar de ficar mantegando as coisas, de ficar se iludindo à toa, ficar brigando por bandeira de Vasco, de Flamengo, de isso, de daquilo, então, pelo amor de Deus, minha gente, entendeu? A gente tem que brigar pelos nossos direitos, entendeu? Nós temos que brigar pelos nossos direitos que os políticos têm que fazer por nós, como cidadão, como brasileiro. Eles estão ganhando milhões pra estar ali, minha gente, enquanto o pobre fica brigando, o pobre lascado ainda fica brigando, entendeu? Então é isso, minha gente, tá bom? Então...